O plenário da Câmara de Ribeirão vai decidir sobre a convocação de suplentes. A coordenadoria jurídica deu parecer de que todas as decisões necessárias em relação a todos os projetos de lei podem ser tomadas com o atual número de parlamentares em atividade. Com a presença dos 13 vereadores que compõem o plenário, a sessão de ontem aprovou duas CPIs para implantação imediata. A primeira para investigar as obras da Estação Catedral. A outra sobre possíveis irregularidades na licitação de R$ 68 milhões do Daerp com a empresa AEGA Engenharia. O contrato já é aditado, está em R$ 88 milhões. Os valores pagos já chegam a R$ 53 milhões e o departamento deveria ainda pagar mais R$ 35 milhões com os serviços ainda não concluídos.